Bate-papo. No bate-papo do dia nós estamos recebendo o Rudimar Miller aqui na bancada conosco, ele que foi prefeito da cidade de Cruzeiro do Sul entre dois mil e cinco e dois mil e doze, foi prefeito reeleito e a gente vai falar da possível pré-candidatura, o retorno, o desejo de retorno ou não à prefeitura da cidade. Bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Aline, bom dia, Marcelo. Bom dia. Sempre com alegria a gente poder voltar pra nossa área independente, poder dar um abraço nos amigos, né? Tá aí meu amigo velho João Pedro também e dizer aí da alegria da gente ter essa oportunidade de interagir com a comunidade, dizer pra nossa gente da cidade de Cruzeiro que é bom a gente estar conversando e agradeço muito a oportunidade de poder ter esse espaço pra gente dialogar com a comunidade. Bom, a gente sabe que de bastidores é pré-candidatura. Como é que tá o Rúdio Marque ficou dois mil e cinco, dois mil e doze, cinquenta e oito anos, ainda um cara jovem, qual o pensamento? É, na verdade assim, né? É, há um, há um sentimento da comunidade, eu tenho, eu fui por três mandatos, presidente sindicato, acompanhar, moro a dois Declaration dadas e os reais, então a gente tem toda essa ligação eh de anos e anos eh com os agricultores e ajudando eles, depois eu e o Zairão tivemos oito anos na prefeitura e... Zairão foi seu vício, né? Foi o meu vício, E as pessoas hoje pedem muitas vezes, e aí vai concorrer, pode concorrer, quer concorrer, e assim vai indo. Então, isso é o dia a dia da gente. E, por outro lado, o Partido dos Trabalhadores, eles solicitaram agora, na semana passada, indicaram lá na reunião a minha pré-candidatura. Então, estamos começando essas tratativas. E, por outro lado, nós temos aí outros setores da comunidade que também conversam comigo bastante e querem saber se há essa possibilidade de a gente, mais uma vez, se colocar à disposição da comunidade de Cruzeiro do Sul. E há essa possibilidade, há esse desejo de concorrer novamente à Prefeitura? Olha, eu sou bem sincero com vocês. Eu vejo hoje, tem muitas pessoas conversando comigo, pedindo, e aí, Ludmar, vamos lá de novo, tomo contigo. E vocês sabem, eu sou de uma família humilde, moro lá no interior, a gente se criou com dificuldade. E, eu realmente, né, nós estamos conversando seriamente para essa possibilidade. Então, não posso deixar minha gente na mão. E gosto muito do povo de Cruzeiro do Sul. São pessoas, assim, muito responsáveis e sofridas. E queremos ver o que é possível fazer. Agora, estamos começando a conversa. Isso é um sim. Partido dos trabalhadores hoje, já fechado, coligações, o que já está encaminhado? Olha, na verdade é assim, né? Hoje se pensa em que se precisa ter uma proposta alternativa para o município. Nós precisamos poder, das condições do município, e Cruzeiro do Sul está super bem localizado. Eu sempre procuro ver as qualidades, as fortalezas, e nós temos um extremo potencial, né? Cruzeiro tem um extremo potencial. E a gente acredita, e tem muitos setores da sociedade, que entendem que realmente é possível a gente fazer um trabalho sério, organizado, e a gente poder, assim, melhorar o município. Essa é a nossa vontade, né? Deixa eu lhe perguntar, a Rudmar Miller, PT, foi prefeito em Cruzeiro do Sul, de 2005 a 2012. Nesses anos de 2012, para cá, fora da prefeitura, como que se manteve a tua vida pública, a tua atividade, essa proximidade com a comunidade, nesses anos fora da prefeitura? Para um ex-prefeito, dificilmente a vida pública, ela deixa de existir, né? É, na verdade, eu em 2013, 2014, então eu auxiliei o governo do estado, na época, o governador Tarso Gênero, né? Então, eu estive trabalhando junto com o governo do estado, 2013, 2014, atendendo pequenos projetos, auxiliando. E, a partir de 2015, o Bongás, deputado federal, trabalho com ele como assessor parlamentar, né? Então, faço aqui a região toda, fazia sempre todo o Rio Pardo, Centro Cera, e depois que o Pepe Vargas saiu da Câmara Federal e veio para a Assembleia Legislativa, então, a nossa área ficou mais para essa região, sabe? Hoje, eu atendo de Santa Cruz para cá, né? Venâncio, Passo Sobrado, Vale Verde, Baros Casal, Cramato Xavier, essa região até lá em cima, né? Descendo daqui. Então, nós estamos fazendo um trabalho, eu diria assim, muito sério, e, além assim, eu, tendo três prefeitos que até agora estão me sucedendo lá em Cruzeiro, a gente sempre teve um olhar extremamente carinhoso para o nosso município. O Bongás sempre é muito bem acolhido e também nós correspondemos com emendas parlamentares que, muitas vezes, auxiliam tanto o Poder Público Municipal como também o Hospital de Cruzeiro do Sul, que passou também por muita dificuldade e também a gente nunca deixou de atender, né? Bom, Budimar, a gente falava antes, fora do ar, né? Sobre, ainda é cedo, outros acham que nem tanto. O que vocês imaginam hoje, Cruzeiro do Sul, quantos candidatos podem ter? Olha, eu acho assim, é improvável. Hoje, eu não teria nenhuma segurança em afirmar... De bastidores, o que vocês sentem? Olha, eu creio assim, né? Eu, colocando a nossa candidatura, a nossa candidatura, ela vem no sentido de dar uma nova linha para o município. Eu quero fazer o município bem mais organizado, ofensivo, poder atender as políticas públicas, fazer com que as pessoas realmente se sentem mais cruzeirenses e as pessoas possam ser atendidas cada vez melhor. Eu acho que o atual prefeito deve fazer o seu esforço. A gente, assim, entende as dificuldades que se passou, né? E não é fácil para ninguém governar, não é fácil. Agora, eu acredito aí que é possível fazer um trabalho muito sério. E eu, quantos candidatos, pré-candidatos tiver, a gente vai respeitar todo mundo. O nosso partido, ele está aberto para conversar, está aberto para apoios, queremos conversar com a comunidade e queremos realmente colocar uma proposta diferenciada para o município. Se eu lhe pedisse uma avaliação do atual mandato? Olha, o que eu vou te dizer? Cruzeiro do Sul é recaduado, ano passado, 72 milhões, mas em torno disso, né? Mino Balancete, que está no jornal, né? Então, são em torno de 6 milhões mensais, né? Então, a comunidade sabe o que está sendo feito, como está sendo feito, né? Todo mundo sabe, né? Cruzeiro do Sul, em 2005, 1º de abril de 2005, nós, no nosso primeiro mandato, nós implantamos o pronto-atendimento lá no hospital. Porque o cidadão nunca sabe quando vai ficar doente, né? Então, acho que isso é uma coisa boa. Está sendo mantido até hoje, né? Então, acho que os prefeitos que vieram depois de mim, eles mantiveram um programa importante. Porque o cidadão nunca sabe quando vai precisar do médico, né? Por outro lado, assim, eu vejo um pouco, nós sempre era o município caracterizado como as melhores estradas, né? E eu espero que agora eles dão uma melhorada nas estradas, né? Porque está precisando, né? Por outro lado, eu vejo também a rota lá do Distrito Industrial Novo, na RST 453, uma obra que eu, na época, achava, pleiteava, né? E agora está sendo concretizado. Então, é importante para o município, né? E todos nós subimos, né? Nós tivemos um ano difícil no passado também, né? Então, a gente tem que entender e se desafiar. Agora, sempre é possível fazer mais. Eu vejo que o senhor fala que sempre é possível fazer mais, mas tem muito cuidado naquilo que vai comentar. Mas o que Cruzeiro do Sul está precisando? Olha, eu acredito que a gente tem que fazer uma gestão, se organizar bem. Tu sabe o orçamento que tu vai ter no ano seguinte, tu tem que saber colocar o município nesse orçamento. Projetar o município nesse orçamento e... Não gastar mais do que arrecada. Não gastar mais, tem que ter responsabilidade. Isso que tu está dizendo. E, assim, ó, na outra vez que eu fui prefeito, nós, com muito esforço, nós conseguimos fazer com que o Estado, na época, a Ida Cruz era governadora, nós conseguimos um convênio de três quilômetros de asfalto. Então, o prefeito tem que ter esforço, ele tem que se empenhar. Não interessa quem é o governador, quem é o presidente da república, nós temos que ser prefeito total da população. E nós estamos se plantificando para trabalhar nesse sentido, para melhorar a vida das pessoas. Embora as tratativas sejam recentes, e as pré-candidaturas, então, só serão definidas lá no meio do ano, lá em agosto, nas convenções, existem tratativas que já falam sobre coligações, proximidade de outro partido, ou o PT deve concorrer com chapa pura? Nós queremos ampliar. Nós estamos abertos para diálogo. Nós entendemos que as pessoas que querem uma administração neste esfoque, nós queremos ser parceiros. Eu acredito que nós vamos ter vários apoios de outros setores. Agora, eu acho assim, ninguém é 100% certo, ninguém é 100% errado. Eu acho que cada um que passa pelo município tenta se empenhar, tenta fazer o possível. Agora, eu falo a verdade assim, eu já tenho agora 30 anos de vida pública, e assim, eu realmente, se for necessário, eu estou pronto para me colocar à disposição para melhorar a vida das pessoas. Esse é um grande objetivo, e poder administrar isso além do nosso partido. Como é que o senhor espera pré-candidato? Como é que o senhor espera no futuro de Cruzeiro do Sul? Nós falávamos antes que Cruzeiro ainda precisa, né? A gente viu que outros pré-candidatos de outros municípios dizem que precisa isso, precisa aquilo. A vida das pessoas melhorar, o senhor já colocou, né? O que falta hoje que Cruzeiro não tem, que outras cidades têm? O senhor antes comentou que deveria buscar algo mais para a cidade. Me chamou a atenção essa frase. Eu acredito, em primeiro lugar, a gente tem que ter bons projetos, né? No primeiro ano de governo, você vai projetar como tu vai querer colocar o teu município nos primeiros quatro anos. Quando uma emenda chegar, está na gaveta o projeto. Isso aí. Tem que ter projeto, pão. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós, nos oito anos do nosso governo, nós tivemos muito recurso do governo federal e do governo do Estado. Agora, esses recursos, ninguém precisa pensar que vem alguém lá de Brasília ou vem do governo do Estado dizer, ó, tem dinheiro aqui, prefeito. Vocês precisam? A gente tem que se organizar, a gente tem que ter projeto. Tem que ter projeto bom. E, nesse sentido, a gente tem que buscar. E, vamos ser bem francos, né? Hoje, nós precisamos criar programas. O governo federal e o governo do Estado, ele vem no sentido de ter programas. Eles querem ter continuidade. Eles têm muito interesse em atender as pessoas, né? Então, eu acredito, assim, ó, a gente ter eficiência, gastar o necessário, gastar certo, gastar bem, e a gente trabalhar devagarinho e com muita responsabilidade, nós vamos poder melhorar a vida das pessoas. Esse é o entendimento. Muito bem. Certamente, durante o ano, a gente volta a falar, existe o interesse, existe a negociação. Rudimar Miller tem, hoje, o nome disposto a uma pré-candidatura pelo PT. As negociações estão acontecendo. É isso que a gente pode concluir esse nosso bate-papo. É, o partido, o diretório estava reunido dia 20, e aí eles me acolheram com unanimidade o nome para a pré-candidatura a prefeito. E a partir dessa decisão, sem eu esperar vocês me estenderem o convite essa semana, aí, como o partido já tinha me dado a essa incumbência, vamos dizer assim, então, eu pensei, não, agora eu posso aceitar, né? Então, eu agradeço o convite e queremos sempre estar à disposição. Muito bem. Muito obrigada. Rudimar Miller foi prefeito em Cruzeiro do Sul de 2005 a 2012, prefeito reeleito na época, nome à disposição como pré-candidato. o o